Estamos aí gente, com a Maria Polentinha, arrumando os bagunços aí, os brinquedos dela. Guarda aí para o papai ver, olha. O que que esse bichinho aí mostra aí, o que que é? É o gatinho. Não, isso aí é uma foca. Aí a Maria se mudou, está arrumando a bagunça aí no quarto. O que é o chapo aqui? O chapo. É o que? O chapo. O chapo não lava o pé, não lava porque não quer. Mas que? Chu? Aê, bate palma. Vai mais forte Maria. Isso, Maria está botando no saco. Olha que mulher, olha, esforçada. Né, Polenta? Isso aí é o que? Qual que é o nome disso aí? É o papapig. É o que? É o papapig. Papapig? É o papapig, né? É a mamãe pig. É? As penduras aqui também, ó. Ah, sim. Ele põe aqui na pontinha aqui, ó. Põe aí. Ah, que legal, muito bacana. Ó, que legal. Vai deixar aí? E os outros, tem os outros, mostra os outros. Caiu, mostra os outros. O que? Esse aí qual que é o nome? Patinho. Patinho do que? Patinho amarinho. É? Olha, Maria Loló. Ano novo, vida nova. E ela aí, ó. Não, filho. Tem que arrumar direito, igual você estava arrumando aí. Tem bagunça pra caramba aí, ó. E a bonequinha? É? Qual que você mais gosta aí que você estava dormindo ontem com ele? Qual que é? É o bonequinho. Qual? Qual? Qual deles que você estava dormindo ontem com ele? Mostra aí. Você não pode pôr ele aí dentro do saco. Se não vende o saco, já leva também. Não. Ó, é isso aí que você estava com ele ontem e dormiu com ele, né? Ah, bacana, hein? E aonde que você vai dormir aqui no quarto, não? Onde que você vai ficar? Mostra aí. Eu vou ficar aqui. Mas você vai dormir aí com quem? Com o Miguel. Quem é Miguel? Com o Miguel. Ele é o que seu? Manão. Seu irmão? Uhum. Ah, que legal. E agora, Maria, quantos anos você tem? Fala aqui. Três. Não. Quatro. Isso. Como é que é? Quatro. Assim, né? Faz. Assim, ó. Falta mais um dedo aí. Tá faltando um dedo. Tá faltando um dedo nessa mão. É quatro. Tá faltando mais um, Fê. Assim, ó. Isso. Isso. Aê. Você aprende, mulher. Aí, ó. Manda um beijo aqui. Tá bom. Continua arrumando aí, tá bom? Vamos ver se vai arrumar mesmo. Aqui é um pouco. É, põe lá. Põe lá. Arruma lá. Quero ver se arrumando. É? É. É, quero ver se... Eu vou fazer arrumar tudo? É. E o vídeo vai pra onde? Eu vou arrumar tudo? Isso. Papai vai colocar o vídeo na onde? No. No quê? Outro vídeo. É? E qual o canal? Outro canal. Mas qual que é o nome do canal? Qual? Qual que é o nome do canal? Creiton ou... Filme. Fala de novo. Creiton Filme. É? Então tá bom. Manda um beijo aqui. Direito. Olha aqui. Olha e manda um beijo. Aê. Fica com Deus, tá? Tá. Tchau. 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 Tchau.